Música Olá, eu sou Renata Corsini e você acompanha agora o programa Por Dentro do Governo. Para ajudar a entender as mudanças previstas no projeto de lei que moderniza a legislação trabalhista, foi lançada uma cartilha, que em detalhe é o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. A cartilha tem o objetivo de explicar ponto a ponto da proposta para assegurar ao trabalhador que os seus direitos não serão revogados. Os principais tópicos da cartilha vêm orientar item a item da modernização da legislação trabalhista, principalmente naqueles aspectos que dão força de lei à convenção coletiva. A forma que a jornada de trabalho será executada. A nossa proposta, ela não aumenta a jornada, mas permite ao trabalhador escolher a forma mais vantajosa de executar a jornada de trabalho de 44 horas semanais. Também, a nossa cartilha explica como a convenção coletiva poderá deliberar a respeito da representação do trabalhador por estabelecimento de trabalho. Sobre o programa de seguro-emprego, com os investimentos na faixa de 327 milhões de reais, expandindo-se também para as pequenas e microempresas, nós poderemos preservar o emprego em 2017 e 2018 para mais ou menos 200 mil trabalhadores. A participação nos lucros, estamos regulamentando o artigo 11 da Constituição Federal, porque a convenção coletiva também poderá deliberar a respeito das regras da participação dos lucros e resultados. Olha, a cartilha está disponível no site do Ministério do Trabalho e também está sendo distribuída na sede do Ministério em Brasília e em algumas superintendências regionais. E você, quer saber mais sobre algum projeto ou ação do governo federal? Então escreva para por dentro do governo arroba presidencia.gov.br Informe o seu nome e a cidade onde você mora e mande a sua pergunta. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto